Aiei, eu sou! Aiei, eu sou! Ela é flor de maio Ela é flor de maio Se a minha mãe é flor de maio Aiei, eu sou de maio Se a minha mãe é flor de maio Aiei, eu sou de maio Aiei, eu sou! Aiei, eu sou! O meu brado da mamãe No chão No alto da cachoeira E ela pra cá, pra cá Tô esperando o avô Para ajudar a bandeira Pra cá, pra cá Tô esperando o avô Para ajudar a bandeira Aiei, eu sou! Aiei, eu sou! Olha o chão do nago no nago Ela é flor de maio Ela é flor de maio Se a minha mãe é linda flor de maio É flor de maio Se a minha mãe é linda flor de maio É flor de maio O meu brado da mamãe achou No alto da cachoeira E ela pra cá, pra canto Esperando algum para julgar bandeira Pra cá, pra canto Esperando algum para julgar bandeira Aiêêê, eiêêêê Olha o churro no nago Olha o chum no navou, no navou, no navou Eiei, eiei, olha o chum casqueira Eiei, eiei, olha o chum casqueira Aiei, eiei, oxo Aiei, eiei, oxo